E o Ministério da Justiça e Segurança Pública está à disposição do Paraguai para ajudar na recaptura de criminosos que fugiram da penitenciária regional de Pedro Juan Cabalheiro. Pedro Juan Cabalheiro fica na divisa com a cidade de Pontaporã, em Mato Grosso do Sul. O Brasil reforçou a segurança na fronteira com o Paraguai para evitar que os criminosos entrem no país. E a Polícia Federal daqui ajuda o Paraguai na recaptura dos fugitivos. A Polícia Federal tem trabalhado com informações e inteligência para tentar localizar essas pessoas, juntamente com o contato do Departamento Penitenciário Nacional. Cremos que com essas trocas de informações possamos ter interesse na localização dessas pessoas, caso elas tenham vindo para o Brasil. Os presos eram integrantes da facção brasileira Primeiro Comando da Capital, PCC. O Ministério Público do Paraguai investiga uma rede de corrupção dentro do presídio de Pedro Juan Cabalheiro. Um túnel de 15 metros foi cavado dentro de uma das celas, mas a suspeita é de que os presos tenham saído pela porta da frente.